Oi, hoje eu vou falar 5 benefícios da fruta do conde e o último é o melhor de todos. Me fala aqui, na minha região é chamado de ata e na sua região é chamado de ata ou fruta do conde? Vamos lá, o primeiro benefício ajuda no tratamento de diabetes. O segundo benefício, ela tem efeito anogésico. É o terceiro benefício, ela tem ação anti-inflamatória e previne doenças. Quarto, ajuda na constipação. Quinto, previne o câncer e o envelhecimento precoce. Então, se você realmente gostou desse vídeo, já me segue para mais dicas como essa.